Como É Lindo Oferece pra pessoa amada com todo carinho Sem saber que eu estou aqui sozinho E apaixonado espero por você Oferece pra pessoa amada com todo carinho Sem saber que eu estou aqui sozinho E apaixonado espero por você Ao reler tua carta florida, toda perfumada Que vontade louca que eu tenho de poder falar E o grande amor que existe dentro do meu coração Por você é sempre uma grande paixão Vou abrir meu peito pra você entrar E o grande amor que existe dentro do meu coração Por você é sempre uma grande paixão Vou abrir meu peito pra você entrar Ai menina se você soubesse o quanto eu te amo E o quanto eu desejo um dia ter o seu amor Me daria a felicidade e todo o teu calor Mataria a sede deste louco dor Que contigo espero um dia se casar Me daria a felicidade e todo o teu calor Mataria a sede deste louco dor Que contigo espero um dia se casar Me daria a felicidade e todo o teu calor Mataria a sede deste louco dor Que contigo espero um dia se casar Me daria a felicidade e todo o teu calor Sou filho do norte do meu Paraná Nascido e criado lá em Cambará Lugar de riqueza, miséria não há Quem quiser dinheiro é só trabalhar O Paranáense do sul ou do norte É bem sacudido, é rígido, é forte Enfrenta o perigo zombando da morte Cortando madeira ou fazendo transporte Cornelio Procópio também tem fartura Sua terra vermelha tem agricultura Seu povo educado tem muita cultura Tem cada morena que é uma doçura Nesta mesma zona não muito distante Tem outra cidade, futuro gigante Sua terra se vende a peso de diamante Seu nome é da história, chama Bandeirantes Em Apucarana chegou os boiadeiros Com gado de corte e gado leiteiro Fazendo negócio que é muito rendeiro Levando a guaiaca cheia de dinheiro Esta zona é boa, não é por falar Só não acredita quem não foi por lá Aqui tão distante fico a recordar Cidade canção que é Maringá Capital do norte dizem que é Londrina E tem Santo Antônio que é da platina Em Jacarezinho tem cada menina Que tem o valor da libra esterlina Cantei em Cambé e Mandaguari Em Humuarama e Paranabaí Lá em Arapongas eu me diverti Fiz minha homenagem, vou me despedir Poema 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 é a noite escura de amargura Poema é a luz que brilha lá no céu Poema é ter saudade de alguém Poema é o cantar de um passarinho Poema é o cantar de um passarinho Que vive ao léu, perdeu seu ninho Poema é a noite escura de um passarinho Poema Poema é a noite escura de amargura Poema é a luz que brilha lá no céu Poema é ter saudade de alguém Que a gente quer e que não tem Poema é o cantar de um passarinho Que vive ao léu, perdeu seu ninho É a esperança de encontrar Poema é a solidão da madrugada Um épio triste na calçada Querendo a lua namorar Que vive ao léu, perdeu seu ninho Que vive ao léu, perdeu seu ninho Doente de amor Procurei remédio na vida noturna Com a flor da noite em uma boate Aqui na zona sul A dor do amor é com outro amor Que a gente cura Vim curar a dor deste mal de amor Na boate azul E quando a noite vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite E a dama da noite Que estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair 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 de que jeito Se nem sei o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher A flor da noite Da boate azul E quando a noite vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Que estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Sair de que jeito Se nem sei o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher A flor da noite Da boate azul Mamãe não quero ser prefeito Pode ser que eu seja ele Alguém pode querer me assassinar Eu não preciso ler jornais Seguir sozinho Eu sou capaz Não quero ir de encontro ao azar Papai não quero provar nada Já servi a pátria amada Todo mundo cobra a minha luz Oh, coitado foi tão cedo Deus me livre Eu tenho medo Morrer de pendurado Numa cruz Eu não sou besta Pra tirar o mar de herói Sou vacinado Eu sou cowboy Cowboy fora da lei Durango que te só existe No jubi E quem quiser que fique aqui Entra pra história com vocês Mamãe não quero ser prefeito Pode ser que eu seja eleito Alguém pode querer me assassinar Me assassinar Eu não preciso ler jornais Seguir sozinho eu sou capaz Não quero ir de encontro ao azar Papai não quero provar nada Já servi a pátria amada Todo mundo cobra a minha luz Oh, coitado foi tão cedo Deus me livre Eu tenho medo Morrer de pendurado Numa cruz Eu não sou besta Pra tirar o mar de herói Sou vacinado Sou vacinado Eu sou cowboy Cowboy fora da lei Durango que te só existe No jubi E quem quiser que fique aqui Entra pra história com vocês Eu não sou besta Pra tirar o mar de herói Sou vacinado Eu sou cowboy Cowboy fora da lei Durango que te só existe No jubi E quem quiser que fique aqui Entra pra história com vocês Eu sou eu Eu sou o mar de herói Eu sou eu Eu sou o mar de herói Eu sou o mar de herói Onde estão meus velhos camaradas, dos bons tempos de boiada, na velha estrada de chão? Onde estão meus velhos companheiros, meus amigos boiadeiros, dos meus dias de peão? Onde foi que eu deixei na estrada, minha tropa já cansada, tão cansada quanto eu? Onde foi que ficou tão distante, minha traia o berrante, e tudo mais que era meu? Minha saudade é igual ao pó da estrada, pega na gente um pouquinho a cada dia, Feito mordida de mosquito na pousada, matar não mata mais judia Minha saudade é igual ao pó da estrada, pega na gente um pouquinho a cada dia, Feito mordida de mosquito na pousada, matar não mata mais judia Onde estão meus sonhos esquecidos, velhos sonhos já perdidos, na velha estrada de chão? Onde estão meus planos, minha vida, minha paixão, minha lida, dos meus dias de peão? Onde foi que eu deixei um dia, meu coração que vivia, tão errante quanto eu? Minha saudade é igual ao pó da estrada, pega na gente um pouquinho a cada dia, Feito mordida de mosquito na pousada, feito mordida de mosquito na pousada, O amor que eu lhe dou agora Não lhe serve mais Você esqueceu meu carinho Se entregou a outro Sua cruel decisão Tirou minha paz Meu sonho todo colorido Agora está morto De hoje em diante A vida pra mim vai fundar O meu sorriso alegre Vai emudecer Nas ruas do mundo eu vou Carregar minha dor Nos braços da noite em delírio Chamarei você Não tenho razão pra viver Se não me queres mais Para que me serve a vida Se não tenho paz Se ouvires gemidos na noite Não temas, querida É meu corpo nas ruas do mundo Já quase sem vida Não tenho razão pra viver Se não me queres mais Se não me queres mais Para que me serve a vida Se não tenho paz Se ouvires gemidos na noite Não temas, querida É meu corpo nas ruas do mundo Já quase sem vida Se ouvires gemidos na noite Não temas, querida É meu corpo nas ruas do mundo Já quase sem vida Se ouvires gemidos na noite Não temas, querida Não temas, querida É meu corpo Aquela carta que eu lhe escrevi Você não respondeu O seu silêncio O seu silêncio, a sua ingratidão Tudo se perdeu Vou lhe escrever mais uma carta E adeus Para que fique com a lembrança E os sentimentos meus Ai, como é difícil gostar de alguém Que não sabe amar, não sabe viver Não sabe querer bem Ai, como é difícil gostar de alguém Que não sabe amar, não sabe viver Não sabe querer bem Não sabe querer bem Não é pecado gostar de alguém Nem como eu lhe quis Nem como eu lhe quis Eu só queria o meu amor Por me fazer feliz Procure ler a minha carta Não sabe querer bem Não sabe querer bem Ai, como é difícil gostar de alguém Que não sabe amar, não sabe viver Não sabe querer bem Não sabe querer bem Ai, como é difícil gostar de alguém Que não sabe querer bem Que não sabe amar, não sabe viver Não sabe viver, não sabe querer bem Não sabe querer bem Não sabe querer bem Não é bebendo, que você vai esquecer de mim Não é fugindo, que o nosso amor vai chegar ao fim Pode beber, pode fugir, para onde quiser Que mesmo assim, lembrará de mim, onde estiver Foi a mentira, e o ciúme, que sem compaixão Quiseram ferir, e magoar o seu coração Amar não é crime, beber não redime a sua paixão Ouça o que eu lhe digo, fique aqui comigo e não beba mais não Quanto mais distante estiver, mais vontade terá de me ver Sentirá meus lábios, beijando os seus, em todas as taças que você beber Quanto mais distante estiver Sentirá meus lábios, beijando os seus, em todas as taças que você beber Sentirá meus lábios, beijando os seus, em todas as taças que você beber Sou brasileiro que nasceu na roça Eu cavalgava pro riacho Aí então, eu voltava pro arraial Enfinava a esperança, pra mostrar que eu era o tal Maria Rosa Maria Rosa A rosa da janela A rosa da janela me acenava O meu pai Sou caipira A rosa da janela me acenava 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 Beijei Beijei a menina com todo carinho E aquele rostinho acariciei Cantando seguiu Na linha da vida Na estrada florida Que eu lhe mostrei Porque ela sabe que agora É só minha É minha rainha Eu sou o seu rei Eu tenho milhares de fãs Mas uma é especial Porém não quer me conhecer Temendo ser seu grande mal A sua voz apaixonada Eu sinto pelo telefone Falando de sua paixão Mas ela nunca revelou Se em sua vida existe outro homem Me conhece através do rádio Diz que em minha ouvinte Adora minha voz Porém não quer me conhecer Pois acha que será pior Nas músicas que solicita Especialmente oferece pra mim O que mais nos deixa triste É quando o programa vai chegando ao fim Por favor se identifique Tenha pena deste louco dor Que tenha curiosidade E a louca vontade em sentir teu calor Por favor Por favor me ligue agora mesmo Marcando o encontro comigo Vou deixar meu programa gravado E ansioso vou encontrar contigo Por favor Por favor se identifique Por favor se identifique Tenha pena deste louco dor Que tenha curiosidade E a louca vontade em sentir teu calor Por favor me ligue agora mesmo Marcando o encontro Marcando o encontro comigo Vou deixar meu programa gravado E ansioso vou encontrar contigo E ansioso vou encontrar contigo E ansioso vou encontrar contigo E ansioso foi Obrigado.